Música Superior Tribunal de Justiça mantém benefício de salário maternidade a mulheres indígenas menores de 16 anos. Para os ministros, a faixa etária não pode vedar o acesso à proteção do sistema público previdenciário. O Ministério Público Federal havia ajuizado a ação civil pública em favor das mães indígenas menores de 16 anos que haviam tido o salário maternidade recusado pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. A demanda foi atendida em primeira instância e confirmada em acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ao interpor recurso no STJ, o INSS pretendia manter a recusa de salário maternidade às beneficiárias indígenas. Mas no STJ, o colegiado entendeu que tanto a Constituição Federal quanto a Organização Internacional do Trabalho e o Estatuto do Índio garantem aos indígenas o mesmo tratamento previdenciário conferido aos demais trabalhadores. As beneficiárias que agora terão em definitivo o direito ao salário maternidade são indígenas da etnia Imbiá-Guarani. O INSS alegava que a concessão de salário maternidade a menor de 16 anos era ilegal. Mas o relator na segunda turma do STJ, ministro Herman Benjamin, relembrou julgamentos de casos idênticos em que a decisão final foi favorável às mães. Segundo o ministro relator, as regras de proteção das crianças e adolescentes não podem ser utilizadas para restringir direitos. Ele ressaltou que o sistema previdenciário protege os indígenas caso desempenhem em trabalho remunerado, mesmo que menores de 16 anos. Por unanimidade, foi negado o provimento a recurso do Instituto Nacional de Seguro Social. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto